Yeah, aham Não tenho o nosso sol, não tenho o nosso mar, não tenho a nossa luz Mas não posso queixar, não tenho as nossas praias Nem as ondas e o surf, nem os biquinis no verão Mas tenho a minha sagra Não tenho estádios cheios, nem a nossa seleção Não tenho os grandes golos, tenho aqui a nação Não tenho cá os abraços, nem a língua portuguesa Nem o humor que é tão nosso Mas tenho a minha sagra Não tenho pastel de nata, nem o peixe em o sal Nem o nosso marisco, mas tenho aqui Portugal Não tenho cá toda a família, nem pai, nem mãe, nem primos Não tenho os grandes amigos, mas tenho a minha miri Não tenho a alfama e o tejo, não tenho o douro e a beira Nem o malgave e o minho, mas tenho aqui a bandeira Não tenho séculos de história, nem os santos populares Não tenho fado cantado, mas tenho a minha sagra E nós aqui, temos tudo Sagres, somos nós